Aplausos 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 Bom, agora a gente vai fazer uma uma experiência único muito inteligente Nós vamos fazer uma música todos juntos, ok? Tá? E esse aí é o desafio É que vai ficar uma história vocês querem aceitar Eu tenho que entender a mistério Então a gente vai fazer uma brincadeira Eu vou fazer o seguinte Vou mostrar pra vocês como funciona o processo de ativo interno em quatro instantes Tá? Então, vamos ouvir cada pessoa cada nome da gente Vamos escolher seis nomes pra gente compor juntos Entendo, tá bem? Quem quiser pode fazer uma nota Sol Sol? Sol Sol Lá Si Mi Ré Fá sustenido com 7 Lá Vem pra dar uma microfone na cabeça Fá sustenido com 7 Fá sustenido com 7 Isso é tão bom, né? Ok Tá bem Passo rápido Sol Lá Lá Mi Si, Ré, Faça o segredo com o set. Pronto. Obrigado. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer para vocês. Bom, ela vai ver a sua luz com você. Amém. Amém. Sol. La. Si. E. 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 Sol. E. 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 Amém. Amém. Assim, é... Ok, vamos colocar um tema brasileiro, bem conhecido. Esse eu quero ver no meu estúdio em 2007, tinha uma letra de Esquil, levada na cidade de Porto, em Portugal. E a Zafariã do Car. Fiz um tema também, que eu gostaria de chamar de que nem geló. Amargo, que nem geló. Que nem geló. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Então, a Zafariã, que nem geló. 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 Amém. 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 E aí só, ó, 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 ó. Bom, vamos lá.